E aí galera, tudo bom com vocês? Tubaronário mais uma vez, e aí rapaz, estamos aqui no Hungry Shark World O vídeo de hoje está espetacular porque nós vamos em busca da criatura, rapaziada, uma criatura Medonha, rapaziada, medonha mesmo Então bota o like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, assiste o vídeo até o final porque vai ser Busca, vai ser busca, tá? Tomara que a gente consiga achar, beleza? É uma criatura meio bolada, eu sei que tem muita gente que sabe qual é a criatura Mas tem muita gente que não sabe qual é a criatura também, tem isso, tá? Até eu, até há pouco tempo, rapaziada, eu não sabia que ela existia, beleza? Porque eu nunca fui ali atrás dela, tá? E as vezes que eu fui nesse lugar, é rapaziada, eu não achei, tá galera? Eu não achei Então ela não aparece sempre, tá? Explode aí, beleza? Tá maneiro, vambora Isso aí, você tem que dar um tempinho no mapa, tá galera? Um dos macetes que eu falo pra vocês, pra vocês darem uma jogadinha aqui de boa no mapa Barre geral, barre geral, tá rapaziada? Barre todo mundo aqui que você puder Sem morrer, pega a letrinha aqui, boa garoto, boa É isso aí, ó Mais cedo, galera, eu postei um vídeo top, tá galera? Destruiu isso, destruiu bonito Um vídeo top que é um... Uma jogatina com três criaturas ao mesmo tempo, eu nunca tinha feito isso, tá? Eu nunca tinha feito isso e fiz dessa vez, tá? Muito sensacional que foi o vídeo E eu conto com o apoio de vocês, tá rapaziada? Eu conto com o apoio de vocês aí, beleza? Tá maneiro, ó, enche muito rápido, galera Tem que respeitar esse monstro, galera Tem que respeitar esse monstro aí, olha isso Tá louco, moleque Submarino Fichinha, galera, fichinha, acabou Acabou a brincadeira pro Submarino, galera Acabou a brincadeira pro Submarino aqui, que é tudo nosso, galera Tudo nosso, ó Explode aí, boa garoto, boa Explode tudo aí Se você é cruel mesmo Tá maneiro, boa E já ativa o poderzinho, galera Já ativa o poderzinho Vamos jogando E a gente vai em busca da criatura Tomara que apareça, tá? Que ela não aparece sempre não, beleza? Ali, ó, ali, ó Aí, ó Olha lá, ele veio buscar o irmão, hein, galera, ó Tá vendo aí? Eu vou explodir aqui pra vocês verem melhor, tá? Aonde que ele fica, ó Olha lá, rapaziada Tá vendo ele ali, ó? É, veio buscar o irmão, né? Isso Parente, né, galera? Parente Congelaram ele ali Ele veio pra destruir o mundo, galera Os oceanos, tá? E ele pode destruir o mundo também, que ele voa Beleza? Ele voa, galera Ele voa É, molecada Caraca, mega febre Que bonito, hein? Que bonito Gostosinho Nem queria Nem queria essa mega febre, tá? Rapaziada Eu nem queria essa mega febrezinha aí, ó Beleza Tá maneiro Opa, opa, opa Ih Moleque Explode tudo Explode tudo Boa, garoto Boa, molequito Caraca, mano Acaba não Acabou Caraca Acabou Beleza Tá maneiro Vambora Esse campo que ele Transforma no corpo dele, cara Chega a ser Mentira de paim, mano É mentira de paim É mentira de paim Porque, cara Ele prejudica Olha isso, cara Tá doido, malandro Deve ter que ser de outro mundo mesmo, né, rapaziada Só sendo de outro mundo, né Pra acontecer isso Essa é a grande verdade, né Pega tudo aí Beleza Tá maneiro Vambora aqui Boa, tubinha Boa Pega aí, geral, moleque Pega geral Pega um, pega geral Porque tubarão aqui é do mal É, moleque Deixa nos comentários Quem tá assistindo até agora Porque não chegou a hora Da gente invadir, hein Não chegou a hora De procurar A nova criatura, tá, galera A nova criatura Beleza Vambora aqui, ó Pega aí, ó Explode tudo aí Pra gente poder Ir mais rápido, né, galera Eu peguei até Acho que os bichinhos Que estavam aqui Peguei, né Só sobreviveu alguns Eu vou sobreviver todos Isso aí, ó Boa Quando você já ativa Ele já diminui Alguma coisa de velocidade Tá, rapaziada Só em ativar ele Já diminuiu Alguma coisa de velocidade Beleza Show de bola Vambora Passa pra cá Ih, moleque Caraca, rapaziada Que isso, hein Jota como Insano, moleque Insano Essas explosões aí É linda demais, né, galera É linda demais Boa Pega tudo aí, tubar Pega tudo aí, ó Três minutinhos de alegria Tá maneiro Vambora Ih, vamos pegar essa meiuca aqui, galera Vamos pegar essa meiuca aqui Subiu Vamos por cima agora A gente vai voar Tá, rapaziada A gente vai voar Beleza Show, show, show Vamos voar aqui Beleza Pudia sugar, né, galera Pudia sugar Ia ser como? Ia ser sensacional, rapaziada Ia ser sensacional Eu vou até lá embaixo E vou voltar Beleza Ó Ó, tomo muito alto O heliporto aí Antes dele chegar no heliporto A gente já destruiu ele, tá, galera É, moleque Bora Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Peguei Já destruí geral Destruí geral Pega aí Bonito, garoto Bonito Bonito Gostei de ver Isso aí, ó Desce aqui, rapaziada Desce aqui, ó Não tá comendo, não? Tá comendo, não? Travou, viu? Não tá comendo, galera Então a gente vai no poder Se não tá comendo A gente vai no poder Toque por baixo aqui, galera E agora a gente vai Vamos em busca da criatura do mal, hein, galera Vamos em busca da criatura do mal Beleza Tá maneiro Vambora Iiii Moleque, explode tudo Explode tudo Boa Boa Pega aí, ó Olha lá, não tá comendo não, galera Ó, bugou, hein Bugou, tá vendo, ó Bugou Mas ainda bem que ele tem esse poder aqui, hein Ainda bem que a gente tem esse poder, cara Senão ia dar ruim pra gente, tá, rapaziada Será que a gente vai conseguir matar a criatura? Sem o poder? Agora fiquei na dúvida, hein, galera Agora fiquei na dúvida, hein Porque eu não vou usar o poder lá, não Tá, galera? Vou buscar Essa criatura sem o poder Bora Show Aí, tô maneiro Ó, não come Não come Ninguém Beleza Tá maneiro Ativa aí, ó Boa Vem pra cá, garoto Vem pra cá Opa Vamos aqui em cima, galera Vamos aqui em cima E o baú tá aparecendo Que doideira, né? E o baú tá aparecendo Agora fiquei na dúvida Tá louco? Bora, tuba Vambora Isso aí, ó Isso aí, ó Febrinha de ouro Tá, rapaziada? Ó, febrinha de ouro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos por cima aqui, ó Beleza Destruir aqui, galera Destruir Opa, opa Não vi ele Não vi ele Não tá aqui a criatura, tá, rapaziada? Não tá aqui a criatura Ó, vamos mostrar pra vocês ali, ó A televisão Tá vendo ali, ó Um sofazinho Não tá aqui, ó Ó, aqui é o banheiro dele É, moleque Tá doido Então, rapaziada Aqui, ó Anda aqui, ó Uma criatura Tá Aqui fica uma criatura Do gelo Tá, rapaziada? Não vou falar o nome Quando você estiver jogando Se você não souber Qual é a criatura que tem aqui Você vem aqui Pra poder pegar ela, tá? Não vou falar qual é o nome da criatura Valeu? Então, ó Brota aquele like aí, rapaziada Porque o vídeo vai continuar ainda, hein Vai continuar Porque eu vou morrer, não Vou morrer, não É ruim Quem disse que eu vou morrer? Tá louco? Tá louco? Em busca da criatura Tubarão bugou Tá aí mesmo Bugou o tubarão Explode tudo Pensei que ia morrer Pensei que ia morrer Nada, ó Voltou a comer, galera Voltou a comer Vamos ver Voltou a comer Aí sim, garoto Agora é o bichão Respeita, né, galera Respeita Vamos lá Vamos lá Vamos fazer essa limpeza Aqui, tá? Brota aí o like Se inscreve no canal Marca aquele sininho Porque o vídeo Tá espetacular Rapaziada Vamos no limite Não vou estourar Vamos no limite Tudo que a gente pode Vamos lá Pegamos geminha Aqui, ó Onze gemas Tá, galera? Esse tubarão aqui Ainda tem isso Vamos aqui Sem comer nada, cara Vamos ver até onde a gente vai Sem explodir Vamos ver Vamos ver, ó Ó, letra H Beleza Tá maneiro Passa por aqui, ó Vamos morrer, galera Vamos morrer Não tem comida Morremos Aí não deu, né, galera Aí não deu Complicou demais, ó Brota aquele like Espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui